Só não caio pelo amor, pois não tem jeito, é imortal É imortal de mim, é imortal Só não caio pelo amor, pois não tem jeito, não É imortal de mim, é imortal Ah, não vai lá Mãos, cá nos descem, mas aqui dentro redomina esse amor que me aquece Vai te caro mesmo Vai! Maravilha! Mas é amor que está aqui dentro Vai te caro mesmo Maravilha! Quando o vento chega no verão O calor aquece minha emoção Vão pelo clima da estação Vai! Eu vou na vida da calmaria Eu vou na vida de uma quimera E é sempre essa alegria Vê o sonho que me libera Você, irmão! 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 화�bear! Limpa! Você, irmão! Oi, irmão!